Eu também te amo, beijinho, tchau. E tamo aqui pra te ajudar a achar eles. Eu consigo achar sozinho. Tem certeza? Quer dizer, você sabe o que é GPS ou Bluetooth ou... internet? Tá inventando esses nomes. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e... eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu posso ser essa pessoa pra você. Você vai se tornar um bosta. Aquele vote VR15... É, é uma puta arma. Que gatilho suave. Suave. Eu apertaria a sua mão, mas... você sabe. É, eu agradeço. É. É. Você referiu a Deus com um palavrão? É. Ele tem tesão por extermínios e mata criancinhas de câncer. E a única resposta dele a essa porcaria existencial que é a humanidade é pregar o seu próprio filho numa cruz. Isso é coisa de filho da puta. Até você tem que concordar... É. Tem que botar o seu lixo num saco antes de jogar. Se quiser trabalhar aqui. O bruto não vai aceitar isso. Ah, o bruto pode catar coquinho. Por mim, você tá no grupo. Por mim também. Eu sou meio... grudento e... indíocre, né? Não. Não. E aí, seus botos? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Todos me amam. Essa necessidade constante de ser amado por todo mundo é meio ridícula, mas... É. Tá bom. Liderado pelo Ezequiel, mas financiado pela VOT, vem enviando o composto V a 53 hospitais em todo o país desde 1971, embrulhado pra presente... Parabéns, Leitinho. Valeu, coronel. Olha só. É muito lindo. Vamos fazer uma bela festa de sorteio. O que acham daquelas strippers transexuais? Strippers não é muito a minha praia. Com o Sem Bilal. Não consegue me dar crédito por nada, né? É o seguinte. Quando a gente terminar, eu vou comprar um frasco gigante de lubrificante de primeira. E vou massagear suas bolas até você dizer chega. Eu preciso ir pra casa. Tá bom. O francês vai com você. Como é que é? Não. Ou ele vai ou eu quebra as suas pernas. Quer saber um segredo? Eu nem escrevi aquele livro. O Charlie Buffett foi o escritor fantasma. Que loucura. Idiotice. Corta o ensaio. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Luz estrela. Eu não vou mexer em você. Mas você tem que dar mais um passo. Isso. Fica mais juntinha. Pode marcar ela mais perto da tempesta? Vamos marcar ela, por favor. E tenta fingir que gosta dela, tá? Se puder. Tá legal. Eu vou tentar. Eu queria conhecer o Translúcido. Era o meu único desejo. Ele é o meu herói. Bom, de repente, talvez ele passe aí na semana que vem, né? Não? E não éramos casados, então era muito estranho transar. Quer dizer, transar mesmo. Mas eu deixava direto na bunda. Eu tô de zoeira. Entra aí. Não faz mais isso, não. Eu posso não ser o Lee Marvin. Mas eu posso ser o Harry Potter. Ou... Sei lá, o John Connor, ou... Qual é o nome daquela garota dos Jogos Varazes? Que conheço. Qual é o seu nome, meu anjo? Pode me chamar de Tio Billy. Ele não é seu tio, filha. Ele não é nada seu. Monique... Vamos te ver. O Translúcido dá couro no profundo. Como? Ele é só invisível. É o único poder que o cara tem. Isso aí. Ele chega de fininho no profundo... E PIMBA! Filho da mãe, te peguei! Até o profundo arrancar o pau do Translúcido com uma mordida de tubarão. E como ele vai achar o pau dele? É invisível. O que foi? É... Você me comeu. O quê? Black Noir? Ainda não nos apresentamos. Eu sou a Luz Estrela. O Capitão Pátria! Parabéns. É... Parabéns, Capitão Pátria. Ah, cara, obrigado. Dá pra ver seus pneuzinhos, seu gorducho ridículo. Sai logo da porra do palco! Tenho essa heroína que eu não vou citar o nome, mas eu tenho o poder de gelo. Princesa do gelo. Ah, eu não posso dizer. Mas enfim, a gente começou a sair. Porque a gente mandou um super pro saco. Ei, porra nenhuma. O trans lúcido. O quê? Eu teria donado você melhor. Não, esse pateta, fraco e chorão. Carente de atenção. Então quer dizer que Deus não tá furufando as americanias pra fazer esses bebês? Aí dá pra deixar Deus fora, adianta? Carente de atenção. Se continuar desse jeito, aquela cabeça dela cheia de merda vai explodir. O casamento sufoca os desejos masculinos essenciais. Jean-Paul Sartre também morreu sozinho e na pior. Sem falar que a mulher dele tava dando pra outro malandro. Bah, ui, é um casamento aberto. Pra quê? Pra pegar? Bom, não é? Desculpa se o Evgeny pegou meio pesado. Ainda tá meio puto que você comeu a mulher dele. Um tarugo de C4 no rabo do boneco. Pum, foi sangue até o teto. Parada épica. Mas antes de explodir, o vagabundo soltou o verbo. Aete, Red, como é dessa roupa? É, curtiu, né? Brega pra cacete. E aí, Kamari? Não fale assim com o seu tio. Não, tá tranquilo. Os jovens não manjam da história deles. Não é não. A roupa é ridícula, mas ele não... Quem quer dar pra um roteirista? Nem preciso dizer que eu me apaixonei por ela. Totalmente. Que imbecil se apaixona por uma super... Mas enfim, a gente... Tava num momento íntimo. Só vou lhe fazer uma única oferta. Essa informação jamais será divulgada. E eu chamo de volta o Black Noir. Tá legal. Deixe-me falar com o Noir. Aí, ó. A tua mulher quer falar. Diz que botaram seus nomes no meu quadro. Não, Sr. Leitinho. Desculpe. Eu também não, Sr. Leitinho. O que significa que vocês passaram na frente de todo mundo aqui? O que mais significa? Anda, desembuja. Isso é falta de respeito com os neguinhos. Como é que é? Esse lance todo já era pra mim. Minha vida toda já era. Sacou? Essa é sua última chance de voltar a ser um herói. Porra, você quis ser o corno ou um cara... O cara que... Come a esposa! Ewee, cacete! Ewee! Cara, olha o que você fez! Caramba! Que adagio é essa aí? Olha o que o garoto fez! É eu e a luz estrela. O moleque é foda! Ewee, cacete! Cacete! Eu achei que ia ter comida. Mas isso é alimento pra alma. Vai com Deus! Então você tá dizendo que a Valt pode ter acabado de assassinar uma diretora adjunta da CIA? E agora a gente tá metido nisso também. Tá feliz, viadinho? É, o lance é que eu posso ser aquela pessoa que ninguém dá bola, mas que no final pode ser do cacete! É... É, o lance é que eu posso ser do cacete! É... 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 É...